E você, tome isso? E isso? Não, 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 não me ocorre, não. Oh, não, 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 todo o meu dinheiro roubado, limpo, está se sujando. Para mim isso é mal confissão, você está preso. Um momento, deixa eu explicar, eu tive um bom motivo para fazer isso, seu covarde. Mas que motivo? Eu adoro dinheiro. E aqui está o cumpr...